Bom, a anulação em si não teve novidade, mais ou menos sabia que o resultado ia ser esse daí. O setor da burguesia, o setor golpista fundamental, que quer a saída do Temer, a Rede Globo, por exemplo, já sabia disso, já não estava contando que ele fosse ser removido pelo TSE. Agora, a alternativa da burguesia, como nós já dissemos, é pela via do Congresso Nacional. Logicamente que eles não estão acreditando que eles vão fazer uma boca de urna no Congresso Nacional e conseguir a votação da saída do Temer, ou do julgamento do Temer. Que ele seja liberado pelo Congresso para ser julgado, pelas acusações do Ministério Público, ou do impeachment. Eles estão contando que denúncias fortíssimas que estão sendo preparadas aí vão forçar todo mundo a abandonar o Temer no meio do caminho. É também o que a própria imprensa golpista está cantando a bola, é isso daí. Vamos esperar pelas novidades. Eles esperaram o julgamento no TSE, não falaram nada, porque eles achavam também que não ia dar em nada. Então, para que desperdiçar cartucho com um negócio que não vai dar em nada? Agora, passado o julgamento, é bem provável que apareçam aí umas denúncias duras contra o Temer para forçar ou que ele renuncie, ou que o Congresso tire ele e tal. Se a situação ficar muito insustentável, seria isso que aconteceria. Ele seria afastado pelo Congresso, se ele não renunciar. O jornal O Globo de hoje traz uma caracterização que me parece bastante correta, que é o seguinte, que o governo Temer está numa situação de agonia. Quer dizer, está praticamente morto e está lá sofrendo na cama, gemendo e tal, esperando que o cidadão bata as canelas lá e seja enterrado. De fato, essa é a caracterização correta. A gente deve dizer que se essa agonia se prolongar demasiadamente, a política pode se acentuar. Uma coisa que essa crise mostra também, que é muito importante, é que, ao contrário do que muita gente fala, que nós estamos numa situação, muita gente da esquerda, que nós estamos numa situação pré-revolucionária, há um ascensos, as massas estão na rua fazendo e acontecendo, não está acontecendo nada, porque um governo como esse, numa situação de turbulência política, ele seria um fator de risco extraordinariamente grande. A burguesia, no certo sentido, ela está levando a coisa, está cozinhando o negócio, assim, meio que em banho-maria, não está numa política de desespero com relação aos prazos, para atirar o Temer, ela está olhando e tal, vamos procurar atirar, mas não vamos a nenhuma correria desesperada, porque não há necessidade. Mostra, ilustra, num certo sentido, a debilidade da oposição, em termos de movimento de massas, ao governo Temer. E mostra também o segredo de por que os golpistas continuam progredindo. É a fraqueza do lado oposto. Não é a fraqueza, como muita gente imagina, do PT, disso, daquilo. Porque, nesse sentido, até há uma certa... O PT tem dado até uma certa demonstração de força com a candidatura do Lula. Mas é um fenômeno puramente eleitoral, de opinião. Quer dizer, a burguesia fala, isso aí é uma coisa que é possível de manipular. Essa questão eleitoral. O que é difícil de manipular é a revolta popular na rua. Isso é bem mais difícil de... É manipulável também, mas é mais difícil de manipular. Se houvesse aí um grande movimento de massas, a situação do governo ficaria completamente insustentável.